O Versus, vivências e estágios na realidade do Sistema Único de Saúde, é um projeto estratégico do Ministério da Saúde que aproxima estudantes universitários do cotidiano dos profissionais, gestores e usuários do sistema. O objetivo é proporcionar encontros que não só qualifiquem o processo formativo dos alunos, como também favoreçam a reflexão dos trabalhadores sobre suas práticas e saberes. Versus, mobilizando corações e mentes para a defesa e o fortalecimento da saúde e do SUS. Como a gente não tem essa vivência dentro da faculdade, assim, mais a parte prática, então me fez eu vir aqui a conhecer um pouco mais sobre o SUS, porque a gente tem muito voltado só para a teoria e não vai para a prática. Então isso me motivou muito para conhecer e sair também desse campo que é só o Versus é ruim, o Versus é mal. Então eu vim aqui para buscar um pouco mais de conhecimento, para depois levar para a minha universidade também. O SUS é um marco, é um divisor de águas na vida de qualquer estudante de graduação da saúde, porque ele mostra a realidade, é realmente ver se tu vai em loco e tu consegue entender o quão funciona. E eu acho que isso é o que te dá a possibilidade de amar ou não, né? Aí tu tem a certeza que é realmente isso que tu quer. Hoje as faculdades elas trabalham muito lá do privado, das questões de planos de saúde e não trabalham tanto o sistema único de saúde, que é a questão dos nossos direitos, dos nossos deveres e o quanto nós profissionais devemos trabalhar com isso, né? A questão de nós termos a nossa luta, nós nos valorizarmos como profissional, porque a partir do momento que o profissional é valorizado, ele passa a valorizar também o seu cliente, que a gente chama então de paciente, usuário, enfim, e passa a valorizar o âmbito todo, né? Dentro de uma luta, que é hoje o SUS, que é a nossa luta futura depois de sair daqui propagando, né? É de fundamental importância, né? Eles se colocarem na realidade da vida profissional, né? Porque senão a gente fica imaginando como é que é, mas não tem essa verdadeira noção, né? Então eles virem nas unidades, conhecerem como é que é o funcionamento, acompanharem, né? Mesmo que seja por pouco tempo, já conseguem ter uma noção melhor de como é o trabalho de saúde do SUS. E querendo conhecer e querendo falar, porque eles estão se especializando, eles vão, né? Estar fazendo alguma coisa, vão estar falando nas faculdades, né? Vão estar dizendo, olha, acontece isso, é feito isso, né? Então tá, é outra visão. E ao mesmo tempo é uma forma de oxigenação para nós, porque muitas vezes a gente, ao percorrer os nossos serviços, com o olhar do pessoal do SUS, acabam contando coisas que a gente naturaliza, a gente banaliza. E é uma forma efetiva de fazermos trocas. Nós trabalhadores, pessoas que estão em sua formação e que juntos a gente pode discutir saúde. Cada um desses estudantes, que vão ser futuros profissionais, podem ser, inclusive, futuros dirigentes desse sistema ou trabalhadores desse sistema. E que o mais importante nesse momento é o compromisso com o usuário desse sistema, na perspectiva do cuidado. O Versus, ele é importante desde a qualidade mesmo dos próprios profissionais, desde o envolvimento dos profissionais, até nesse ponto de vista mais simbólico da representação e da imagem que cada profissional desse tem em relação ao seu futuro. O que a gente defende é um sistema de saúde que não tenha só qualidade para os usuários, que ele seja bom para os trabalhadores, que ele seja um bom lugar para trabalhar, um lugar que convide as pessoas a dedicar a sua vida para trabalhar no sistema de saúde. O SUS é, talvez, o maior elemento de fixação e de empregabilidade do campo da saúde no país. Isso tem uma capilaridade muito grande. Na última década, nós tivemos um aumento de 280% nos custos da área de saúde no Brasil. Nas suas mais variadas áreas, todas elas cresceram, portanto, o número de estudantes hoje no campo da saúde é bem maior do que há 10 anos atrás. E, fundamentalmente, nós vivemos um debate sobre o comprometimento e a capacidade que tem o sistema de saúde de vivenciar o recrutamento desses futuros trabalhadores sob a lógica daquilo que permeia o SUS em relação à integralidade da atenção, à universalização, aos compromissos que são históricos e princípios norteadores do sistema. Por isso, o ver SUS é um dos componentes fundamentais para enfrentarmos o principal nó crítico de consolidação do SUS hoje, que é termos profissionais com qualidade, comprometidos com a população, que conheçam a realidade do cuidado à saúde da nossa população em número suficiente para consolidarmos esse grande desafio, que é ter um sistema único, público, universal, gratuito para 200 milhões de brasileiros. O ver SUS é estruturado a partir de seminários, oficinas e vivências, quando são compartilhados conhecimentos sobre gestão do sistema, estratégias de atenção, exercício de controle social e processo de educação na saúde. Divididos em grupos, os estudantes passam de 7 a 15 dias percorrendo diferentes áreas de competência da saúde. Uma convivência rica com colegas de diferentes cursos, que proporciona descobertas de potencialidades comuns, criando novas percepções sobre a própria formação. Enriquece, enriquece muito, porque a gente é como se fossem vários pedacinhos de um quebra-cabeça, então a gente só sabe aquilo que está mais relacionado com o nosso curso, com aquilo que mostram para a gente. Aí quando integra essas pessoas de diversas áreas, aí cada um conhece um pouco do outro, aí acaba conhecendo o sistema todo. São espaços onde diferentes pessoas, não necessariamente de formação na área da saúde, têm o compromisso de discutir, de lutar para que o serviço cada vez se qualifique mais e de alguma forma até a gente consiga ampliar o SUS. O chá de bulgo é uma espécie medicinal, bulgreiro também chamado. É de suma relevância essa integração entre os profissionais da área da saúde, porque a questão da conservação, da biodiversidade, do meio ambiente, está diretamente ligada com as questões de saúde pública. Ela é uma espécie que é rastejante, então ela vai se alastrando pelo solo, então você tem que tirar, puxar tudo, puxar a laxinha ali, assim não, né? Tira toda a raiz dela. O encontro com o novo, a sensação de incômodo e o desejo de ação são estimulados como parte da experiência pedagógica. O estímulo ao envolvimento ético possibilita aos estudantes ter contato com realidades de protagonismo na promoção do cuidado em saúde. E às vezes as vizinhas vêm perguntar uma coisa, aí elas têm vergonha, daí eu passo para as psicólogas, para as meninas. Isso aí vai incluído, uma conversa puxa a outra, vão ensinando que a gente não sabe, e assim a gente vai conversando, então a gente se torna já um... porque elas já não se tornam uns médicos para nós, se tornam uns médicos da família, mas eles se tornam amigos da família. Elas acabam se soltando, porque as brilhas estão... É, uma conversa gostosa, e uma aprendendo com os outros, e a vergonha saindo, né? Participando do Versus, a gente tem a oportunidade de estar vendo esse tipo de coisa, que eu acho maravilhoso, que é a inserção do SUS na comunidade. A senhora criou dentro da sua casa um espaço, que a senhora disponibiliza para todos aqui na sua volta, né? Um espaço que faz saúde, que gera saúde, que multiplica saúde, e isso, assim, é extremamente importante, inclusive porque cria e ainda aumenta o vínculo da unidade, que está apoiando tudo isso, né? Com a comunidade. E eu acho que isso é extremamente importante para uma saúde melhor, para um SUS melhor, e é isso que a gente busca ver no Versus, é ver isso para a gente poder estar ganhando experiência nesse sentido. O que é bom? O que vai ajudar? Para nós, quando futuros profissionais, né? Poder trabalhar com isso também, e estar aprimorando isso para fazer as coisas cada vez melhor. O Ministério da Saúde relançou o projeto Versus Brasil em 2011, junto com a Rede Unida, com a Rede de Governo Colaborativo em Saúde, a URGS, com a Fiocruz, com a UNE, com o CONAS e com o CONASEMS. Esse projeto, iniciado em 2003, foi baseado nas vivências do movimento estudantil para registrar experiências principalmente fora das universidades. Mobilizou em todo o país, já nos anos de 2004 e 2005, aproximadamente 1.500 estudantes. A edição Verão 2013 está sendo realizada em sete estados brasileiros, em cerca de 51 municípios, com mais de 2.000 inscritos. Esse total já supera o da primeira versão realizada há 10 anos com grande sucesso. Estou certo que vamos mobilizar muito mais estudantes para viver e aprender com o Sistema Único de Saúde, para sempre cuidar e melhorar a vida dos brasileiros e brasileiras. Se você é estudante universitário interessado em compartilhar ideias, aprimorar sua formação e fazer novos contatos, o Versus é uma ótima oportunidade. E se você é gestor ou docente preocupado com a radical melhoria da saúde dos brasileiros, não deixe de fazer a adesão ao projeto e levar o Versus para a sua região. Os interessados podem procurar mais informações no site. www.versus.otics.org www.versus.org Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto